Entendeu? Mas é muito importante Quando você vai em qualquer lugar Você esteja simpático, cumprimentar Sabe? E falar que você está bem naquele lugar Que foi bem atendido Ou se não for bem atendido, tem que falar Olha, eu não fui bem atendido Espero que numa próxima, você que trabalha na recepção De qualquer órgão público ou não público Tem que ser bem atendido Senão vocês têm direito De falar com o gerente Ou falar com quem está acima de você Acima de você, quer dizer No lugar que você for Porque todo mundo Quer, não é só amor É atenção Atenção Então você que tem uma empresa Preste bem atenção Quem está na recepção Se a pessoa elogia Mas tem que elogiar Ser verdadeiro Eu fiz curso de atendimento De recepção E eu lembro que quem fez a palestra Fala assim Chega alguém Você fala Bom dia, boa tarde, boa noite E quem posso servi-lo Ou servi-la É isso aí E aí Fala assim